2015, mais ou menos assim ó Tá em choque, tá com medo, ele virou seu pesadelo E foi tipo vida real, mas um sonho diferente Não brincava com boneco, gostava de matar gente Engatilha, vira, atira e descarrega nos pentes Vai de perto ou de longe ou deixa que o Fred entende Ele entra na sua mente, explode seu coração Vai de Glock a ponto 30 e também de Aca Trovão Só não cochila e nem mosca nas ideias Não se ilude, porque se acabar dormindo E vai trombar com o Fred Google Tá em choque, tá com medo, não entra em desespero Tá em choque, tá com medo, ele virou seu pesadelo É que o Johnny tá mandando, se liga bem rapidinho Na goma nós tá montando, então chega E me ensina o de nós, tá chegando Tá pesado, os moleque é sem segredo É que hoje nós tá aqui, vai, no Rio de Janeiro Tá tranquilo, sem neurose, os moleque são cruéis Tranquilidade, tem piscina, fica à vontade aí no hotel O barco é aqui, é louco, é o Johnny tá na voz E aqui nós nós menino, mas aqui não tem Playboy Nós tá na voz, tá ligado? Esse é Nova Donaldinho Segura que eu vou mandar exclusiva nos sapatinhos Pesadelo dos famosinhos Nossa tropa é chave, que porra é essa de divô Pesadelo dos famosinhos Tipo Colômbia a chave, das gata arranca suspiro É nóis, traz Morrão, Rio de Janeiro Morrão Aê, aqui no Morro Eu só tenho a lembrar, MC Vitinho, essa é mostra Sabe por quê? Meu citró é vedado, que neve o coração Meu kit vagabundo que inclui meu batidão E no meu bracelete, no nome de Jesus Pois apesar das trevas, onde eu chego eu trago luz Porque muita fatura, muita alegria É tudo consequência de uma grande correria Muita saúde, e por que não dinheiro? Cuidamos a família juntamente com o parceiro É nóis, Rio de Janeiro assim ó Vou pro baile sim, aí hoje eu vou madrugar Vou pra esquecer um pouco dos problemas Tamo junto Finalizou